Divino Rufino me chamando agora no Balanço Geral. Gente, olha essa história. A polícia ouviu gritos de socorro de uma mulher e acabou pedindo socorro ali porque ela estava sendo vítima de agressão. É isso, Divino? Conta pra gente. Isso mesmo, Loares. Esse caso foi no setor centro-oeste. A mulher acionou a polícia dizendo que estava sendo ameaçada e agredida pelo ex-companheiro. Quando os policiais chegaram até a residência, viram pela fresta do portão ali que ela estava correndo no quintal desse sujeito carregando esse bebezinho de três meses no colo. E o caso fica pior, viu, Loares? Porque, segundo essa mulher, ela estava sendo mantida em cárcere privado durante 15 dias. Vamos conversar com o Tenente Lopes, aqui do 38º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Que caso, hein, Tenente? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, está acontecendo muito esses casos. Eu não sei o que a sociedade anda fazendo aí, que os maridos aí não estão aceitando o termo do relacionamento e aí querendo manter um relacionamento com a mulher através de tortura, ameaças. Nesse caso de ontem, essa madrugada de hoje, não foi diferente. A mulher... Fomos acionados, a nossa equipe estava patrulhando ali pelo setor centro-oeste, a viatura comandada pelo Cabo Vulho, aqui do 38º Batalhão, quando foi acionado pelo Copom para averiguar uma ocorrência de possível violência doméstica no setor centro-oeste. Assim que a viatura chegou no local, relatado pelo Copom, a equipe já ouviu gritos vindo do quintal da residência. A mulher pedindo socorro. E pela fresta do portão, como você disse, a equipe visualizou lá dentro a mulher correndo com a cadeirinha de bebê e o autor correndo atrás dela, um homem correndo atrás. Mais que rapidamente, essa equipe adentrou essa residência, abordou esse autor e em uma entrevista apartada com a vítima, que é a ex-esposa, ela relatou o seguinte, que já vem separada dele há algum tempo e que voltou há 15 dias atrás lá na residência para tentar ver com ele o que é sobre a APA, porque ela estava atrasada, pensão alimentística. E ele passou ela para dentro da residência, manteve ela ali 15 dias de cárcere privado, ameaçando a mesma de morte, falando que se ela acionasse a polícia militar, assim que ele saísse da cadeira iria matá-la. E mais ainda, ela disse que todo dia tomava uma surra dele dentro da casa. Conseguiu ligar para a gente, a gente chegando no local e deparamos com toda a situação. Demos voz de prisão para esse covarde e encaminhamos para a DEAN, onde o mesmo foi enquadrado pelo crime de ameaça, violência contra a mulher e cárcere privado. Ela tem 30 anos, ele 22, não tinha passagens e agora vai responder por esses crimes. E, Tenente, a gente conversando antes aqui do nosso Ao Vivo, pelo que a gente observa, ele tem uma grande chance de ser liberado ainda hoje na audiência de custódia e essa mulher corre risco de vida. Exatamente. A polícia militar, a gente nem questiona a questão dele ficar preso ou não. Nós fazemos o nosso serviço com excelência, que é prender. Isso o 38º Batalhão faz com excelência. Mas, como você disse, na grande maioria, uns 80% aí, saem da cadeia, não sei que artimanha que eles usam, saem da cadeia, voltam, dão outra taca na mulher e saem de novo. Espero que dessa vez não aconteça isso, espero que ele fique preso. É o que todos nós esperamos. Tenente Lopes, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Luares. Obrigado, viu, Divino? E olha o que está sendo discutido, né? O aumento para 40 anos a pena para casos de feminicídio. Ou seja, as penas estão aumentando. Tudo que se faz parece que é pouco e não está surtindo efeito em relação a homens agressivos, a homens violentos. Agora, o problema é, se a gente não conhecer a causa de tanta violência contra a mulher, vai ser difícil encontrar o remédio para curar isso tudo que está acontecendo. Só a cadeia parece que não está sendo suficiente para esses homens. O que está acontecendo? É a pergunta que parece que a gente não tem resposta de jeito nenhum.